Muitos papéis, aqui... Isso aqui! Oi! Eu vi o Lourens, caminhando pela estrada Com suas mãos e descansados Mas sempre fazendo bem A sua mão, eterna em seu luz Eu vou dizer seu nome O seu nome é Jesus Hoje é um dia E uma grande multidão E um raro que é santo Que chamei mal a chamei É o seu filho Que acaba de morrer Ele sustentar a caça Agora vou crescer Jesus falou Mulher, não sois mais Só o presidente da paz Hoje vou te abençoar Se você crer Agora vou mostrar O seu filho está bom Mas eu vou ressuscitar Agora vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar E ele tem isso aí Jesus chegou Eu vou mostrar 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 Eu vou mostrar